E aí pessoal, hoje a gente vai falar desse magnetizador e desmagnetizador de chaves da Viha, modelo 410. Há muito tempo atrás eu trouxe aqui pra vocês um magnetizador e desmagnetizador da marca Leach. Eu trouxe hoje aqui esse magnetizadorzinho e desmagnetizador da Leach que eu comprei na loja do Mecânico, inclusive tô deixando aqui no card, que ele basicamente não servia pra nada. Ele não servia nem pra peso de papel de tão leve que era. Então eu achei esse cara aqui que tava numa promoção muito boa na Amazon, inclusive tô deixando o link aqui na descrição e no primeiro comentário. E por se tratar de uma marca topo de linha, espero que ele seja também muito eficiente. Então vamos abrir aqui e ver se ele funciona realmente, né? Ele vem nessa embalagem blister. Ele fala aqui, ó, que ele tem a dimensão de 2.1 polegada por 2 por 1,1 polegadas, né? Ele não precisa de baterias. Vamos ver se aqui, esse blister aqui, acho que é aquele blister amigável, né? Que a gente abre fácil. Haha! Até que enfim, um que a gente não precisa quase se cortar. Ó, ele é bem pesadinho até, viu? Então vamos checar as dimensões dele. Primeiro peso, 79 gramas. Então, ele realmente tem um ímã aqui dentro. Que eu duvido muito que fosse o caso do outro lá que eu comprei, né? Vamos conferir as dimensões dele. Primeiro em milímetros aqui. 49.3, 51.52, 29.97. Então vamos testar aqui o Vira 410. Aqui na embalagem ele dá a instrução de uso. Para magnetizar, introduza lentamente a chave no orifício mais. E para desmagnetizar, introduza lentamente a chave no orifício menos. Então vamos fazer na prática aqui, para a gente ver se ele funciona. Vamos testar aqui primeiro se ela está magnetizada. Ó, tem uma caixa aqui cheia de parafusos. Vou pegar essa chave aqui. Ó. Ela não vem em nenhum parafuso junto dela. Então vamos colocar, introduzir ela no buraco mais aqui. E ela realmente puxa a chave assim. A gente sente que tem realmente um imã aqui. Acho que está bom. Já vem alguns parafusos junto. Agora vamos desmagnetizar. Já não vem mais nenhum. Tem essa chave aqui, tradicional da Tramontina. Ela já está um pouquinho imantada. Esse aqui eu fiz naquele velho método, né? Com a bateria. Vamos ver se eu consigo tirar a magnetização dela. Ó, já não puxa mais nada. Então vamos magnetizar. Lembrando que ali na instrução ele não fala quantas vezes precisa fazer. Mas, teoricamente, você vai atingir um limite aqui, né? De passagens que o metal vai se alinhar aqui, né? Os polos do aço. Então não vai adiantar você ficar passando mais. Curiosidade. Com um eletroímã, o campo magnético que você irá gerar está limitado pela corrente que você consegue passar pela bobina. Agora ele está pegando bastante. Vamos desmagnetizar. A gente sente ele realmente puxando aqui. Já desmagnetizou. Eu vi esse acessório aqui num vídeo que o Fernando do canal 123 Fernando testou uma versão desse dispositivo da Vonder e ele também comentou sobre esse carinha aqui. Então, em homenagem também pra vocês terem um parâmetro, eu vou usar também umas duas chaves aqui americanas da Stanley. Na verdade, isso aqui é em inglês. Pra vocês terem um parâmetro de comparação desse aqui com o da Vonder também. Pra vocês verem como que eles funcionam, né? Então vamos testar aqui nessa mesma caixinha. Ó. Magnetização nenhuma. Então, vamos lá. Isso é um chato de soltar, hein? Vamos desmagnetizar. Ó, já não pega mais nada. Vamos ver com essa Philips aqui da Stanley também. Ó. Não está magnetizado. Puxa bastante. Vocês podem se perguntar, ah, mas essa aqui está puxando menos do que essa aqui. Mas é que também essa aqui, ela tem um diâmetro maior do cabo, então ela vai consequentemente ter um poder de magnetização maior, né? Tá magnetizado. Vamos desmagnetizar. Ó, já não atrai mais nada. Vamos testar ele com bits também. Lembrando que você encontra esse acessório aqui na Amazon por um preço bem convidativo e pelo que a gente está fazendo aqui nos testes realmente vale muito a pena. Então eu estou deixando aqui na descrição e no primeiro comentário um link para vocês acharem esse cara aqui na Amazon. Lembrando que sempre que vocês compram esses materiais que eu indico aqui nos vídeos, a Amazon passa uma pequena comissão das vendas efetuadas por esses links, o que me ajuda a trazer mais ferramentas e acessórios para vocês verem e também manter o canal. Então, clica aí no link e compra esse carinha. Vamos testar ele aqui. Ó, eu tenho esses bits aqui da Dexter que você pode ver no card aqui em cima. Vamos testar aqui em outros materiais, né? Tem alguns preguinhos aqui. Ele não puxa nada. Então, vamos magnetizar. Vamos ver. Ó, que beleza, hein? Vamos desmagnetizar. O WinkBitch aqui assim, né? a gente não consegue enfiar ele até o final, né? Então, vamos deixar passar ele assim. Opa! Aqui ele já está pegando bem menos, mas não estou conseguindo desmagnetizar ele. Mas deve ser por causa da constituição química aqui do WinkBitch e também pelo fato de eu não conseguir atravessar direito, né? Não, mas se bem que agora já parou. Ó, esses WinkBitchs agora ficou bem mais fraco. Então, vamos às considerações. O VIA 410, a gente pode ver que ele realmente é uma ferramenta, um acessório premium, assim como as ferramentas da marca. Só umas pequenas marcas aqui da injeção, né? Do plástico, mas pra mim não é nada que condene, né? A ferramenta. A gente viu que ela tem um certo peso, então, isso aqui se traduz num imã bem interessante, né? De se usar. Apesar de estar em inglês, as instruções, ela tem uma instrução ali, hoje dá pra você apontar o Google Lens lá e ele vai ler pra você. Então, não é tanto problema, assim. E ele tem bastante eficiência. A gente viu aqui que realmente funciona as janelas aqui. A gente consegue magnetizar e desmagnetizar com facilidade as peças. Com exceção do Bitch, né? Porque tava fazendo com a mão aqui e creio que você precisa atravessar o comprimento dela bastante bastante pra ter eficiência e com o Bitch tava segurando aqui e ele não foi até o final. E o que magnetiza e desmagnetiza é você passar a chave por dentro do orifício aqui, quase que em sua total extensão, para que todos os átomos de ferro aqui se alinhem e eles fiquem magnetizados. Então é isso aí. Essa aqui foi a Viha 410. Não preciso falar se presta ou não presta. vocês viram aí no teste, então o negócio aqui realmente funciona. Diferente daquele lá que eu nem sei onde eu coloquei porque não funciona. Acho que eu devo ter jogado fora, não sei. Então se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like. Se ficou com alguma dúvida, comente. Se você chegou até aqui e ainda não for inscrito, se inscreva e ative os sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. E até o próximo vídeo. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí